Estamos de volta e Goiás vai ter mais 35 colégios militares. O anúncio aconteceu durante a solenidade de formatura de alunos de escolas coordenadas pela PM no Estádio Olímpico em Goiânia. 1.050 alunos formandos do ensino médio de 7 escolas militares da cidade participaram do evento. A solenidade foi acompanhada por familiares dos estudantes, autoridades policiais e políticos. É importante nós dizer, falarmos, que esse colégio militar tem dado excelentes resultados em todos os exames que são realizados de avaliação dos nossos alunos. E hoje, uma noite de festa para a nossa instituição, em que mais de mil formandos concluem com aproveitamento do ensino médio. Os melhores alunos dos sete colégios foram homenageados durante a formatura. O governador do estado também recebeu homenagem dos dirigentes das escolas. A cerimônia seguiu os protocolos militares, inclusive com desfile dos formandos no gramado do estádio, seguido por uma queima de fogos de artifício. No discurso, o governador ressaltou o bom desempenho de alunos formados pelos colégios militares em exames como o Enem e anunciou a ampliação das escolas. Nós estamos agora ativando mais 35 colégios militares. Com isso, vamos passar a 71. E temos uma fila de mais 100 pedidos de colégios militares que estão tramitando na Polícia Militar e na Casa Civil. Me orgulho a todas as vezes que recebo as notas do Enem, que recebo as notas do IDEB e percebo que no topo destas notas estão os alunos dos colégios militares. Obrigado. Obrigado.